Um motorista, aliás uma motorista com sinais de embriaguez, capotou um veículo em um acidente no Vale do Aço. Segundo o registro policial, a batida foi registrada em Ipatinga, né? Em que bairro essa ocorrência foi registrada aí, Gisele? Este acidente que aconteceu no bairro Veneza envolveu três veículos. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas que estavam ali no local relataram que a motorista de um carro trafegava em alta velocidade em um local que inclusive não daria nem para acelerar muito quando ela acabou batendo na traseira de um veículo que estava estacionado na via. Com essa batida e o impacto, o veículo dela capotou e atingiu um outro veículo. Agora, sorte dela, viu? Porque o único ferimento que ela teve foi uma luxação em um dedo. Mas existe um detalhe aí nesta ocorrência. A mulher, de acordo com a polícia, ela tinha sinais visíveis de embriaguez. Inclusive, foi convidada a fazer o teste de etilômetro. Ela recusou e disse, inclusive, que poderia ser levada presa, que o carro, inclusive, poderia ser removido ao pátio credenciado. Ela disse que era uma funcionária do fórum aqui de Ipatinga. Inclusive, ali na ocorrência, ela detalha que não tinha problema, que ela podia ser levada presa, que o carro poderia ser removido. E que nada ia acontecer a ela. Enfim, Nico, a mulher foi, então, levada, detida, né? Pela polícia militar e o carro removido aí. E, provavelmente, isso deverá virar um processo. Eu volto com você. Se beber, não dirija, Gisele. A gente cansou de falar isso aqui já. Ninguém presta atenção. Você pega as caixas de show, que é tanto de carro estacionado. A pessoa bebeu na noite toda, madrugada, pega o carro e vai embora. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê?